Isso aí, o que você acha? Qual é a sua opinião? Uma pessoa que ela é dependente de droga, ela é absolutamente viciada para que ela possa sair desse processo, cabe ou não cabe a internação compulsória? Uma discussão que está aí no Brasil desde 2001, mas até hoje você vê que ela é ainda polêmica. Essa discussão, ela começa com uma lei que era chamada lei de psiquiatria, muito mais aplicada a casos, quer dizer, de uma maneira geral, também aplicada a loucos, etc. E é interessante como até hoje, quando a gente fala, a gente fala em prisão, se remete a essa coisa da prisão. Como que é a evolução dessa lei? Nós tivemos um período de constituição de manicômios, que foi uma época muito ruim. Se você for pegar alguns exemplos de manicômios, você praticamente vai ver, o manicômio vai ver uma cadeia é praticamente igual. Então, o trabalho que foi feito durante um período muito longo aqui no Brasil, de internação, principalmente dos doentes mentais, foi um trabalho que gerou uma polêmica muito grande a respeito disso. E talvez quebrar essa cultura hoje é que se torna o tema bem mais difícil, porque você não está simplesmente querendo aplicar uma lei, você está querendo quebrar uma cultura. E quebrar uma cultura na sociedade, ela é vagarosa, ela é lenta, ela parte por várias discussões. O Rodrigo Santoro fez um filme, O Bicho de Sete Cabeças, que relata de uma forma muito própria como é a vida de uma pessoa no manicômio judicial. O que a gente pretende, a partir de uma determinada lei, é justamente tratar isso como uma saúde pública e dar uma resposta mais efetiva para essas famílias que têm esses problemas seríssimos, que é de repente ter um familiar ou ter uma pessoa muito próxima que está com uma vida em perigo especificamente, e que não tem condições mais de discernir a respeito disso. É isso que a gente tem que trabalhar, essa situação específica que eu acho que é muito importante. Em que casos, portanto, eu acho que é isso que o senhor já colocou, mas só para a gente deixar claro, em que casos que se aplica a internação compulsória, em que momento, em que estado que a pessoa já está, que a gente ou um juiz vai avaliar e ele diz, não, ok, eu aprovo a internação compulsória. Na minha concepção, primeiro, tem que ter uma avaliação médica. O médico vai solicitar essa internação e o juiz determina e o hospital vai ter que obedecer. Porque o médico é que vai poder colocar realmente se há necessidade, se está correndo risco de vida, se ele está ameaçando a vida de outros, colocando em perigo a sua própria vida ou a vida de outros. Então, o médico avalia para o juiz determinar. O juiz entende de lei e o médico de saúde. Eu vejo desta forma. E acho que é assim que funciona, doutor Claudio. Eu dividiria em duas áreas, uma área civil e uma área penal. A área civil são aquelas pessoas que realmente não estão mais na condição de discernir muito sobre o que está sendo feito e está delapidando patrimônios, está colocando a sua vida em risco em si. E em uma área penal, onde o uso da droga gera também uma periculosidade no âmbito social. Então, eu acho que tem dois tratamentos. Na questão da periculosidade, são aquelas pessoas que já vêm cometendo infrações penais. E aí, o trabalho que tem que ser feito dentro da área penal, dentro do processo penal, é instaurar um incidente toxicológico. Você foge a questão da lei, mas dentro da área penal, você pode trabalhar um incidente toxicológico para fazer a verificação realmente da existência dessa dependência. Já na área civil, você faz a internação compulsória na forma da lei 10.216. Então, eu colocaria duas situações. Porque você, dentro da família, você pode ter aquele sujeito que está já participando de infrações penais, de delitos, normalmente delitos de cunho patrimonial, muito furto, muito roubo, né? Porque você precisa adquirir verba para poder adquirir a sua droga. E isso aí, você acaba gerando uma infração penal e você precisa ter um trabalho. Eu não posso prender esse sujeito, dar um tratamento que nem eu daria para uma outra pessoa, se ele não tem mais essa capacidade de iniciar. Ele está uma coisa muito automática já. Portanto, tem uma decisão que é de juiz e tem uma decisão que é de polícia mesmo, né? Inclusive, um dos médicos que acompanhou um dos dependentes químicos nossos, ele informou que ele só daria um laudo se, por acaso, já tivesse risco de terceiro. E ele fez essa pergunta à mãe. Houve algum homicídio? Houve alguma coisa grave no meio dessa situação? Não. Então, aí você vai ter que segurar um pouco, porque não vai ser viável isso aí. Porque ele não está, é o que ele falou, né? Ele não está prejudicando terceiros. Então, ele sempre coloca essa causa aí. Aí entra a pergunta, né? Então, vai esperar ter uma morte? Isso. Vai esperar ou ele ou matar alguém para poder ter internação compulsória? É só uma pessoa morrer? Sim. Só o paciente morrer? Que aí é o clamor geral da população e todo mundo reivindica que deveria ter sido feito. Eu sou a favor, sim, da internação compulsória. Porque a gente não pode deixar crescer. Até onde nós vamos? Agora, existe também, que nós estamos conversando, para que instituição essa pessoa irá? Tem estrutura? Isso. Essa é a minha próxima questão com vocês. Então, vou esperar. Minha próxima questão. Para onde? Quando se determina uma internação compulsória, para onde que essas pessoas vão? Existem casos diferenciados quando é uma decisão médica ou quando é uma decisão pelas questões de risco, né? A terceiros, etc. Outro dia, eu estava pouco tempo atrás, o que me chamou muito a atenção para esse assunto, inclusive, estava rodando aí na mídia a história de uma garota adolescente. Ela é uma garota de rua, grávida, e ela estava roubando e etc. E foi definida a internação compulsória para essa menina. Ela foi levada para uma das casas de tratamento. Ela fugiu de lá. Foi alcançada, levada novamente para a casa de tratamento. Ela fugiu outra vez de lá. E ela disse, eu não quero ficar, eu quero ficar na rua. Eu sou da rua e eu quero ficar na rua. E isso estava sendo respeitado, do ponto de vista do Estado, porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que o adolescente tem o direito de ir e vir e ele não ficaria, portanto, não deveria ficar numa casa de recuperação. E aí a gente se pergunta, o direito de ir e vir, ele é maior do que o direito de proteção à vida daquela adolescente e da criança que estava dentro daquele ventre, também solta na rua, com que tipo de cuidado, com que tipo de atenção? Talvez aí, levando para uma terceira geração, algo que já vinha, porque ela vinha de uma família assim. A mãe dela já era uma pessoa que estava na rua, etc, etc. Como é que é isso? Para onde são levadas essas pessoas que são submetidas a uma internação compulsória? Sim. Eu acredito, eu tenho visto esse tipo de caso, tem que ser tratado da seguinte forma. Tem clínicas especiais que tratam só isso. No caso, até a nossa amiga aqui, a nossa amiga aqui, tem essa clínica que trata. Tem casos que tem que ser tratado com medicação, tem que ser acompanhado com psicólogo. E tem casos, no caso dessa garota, ela teria que ser acompanhada, não só por ela ser de menor, né? Nós chegamos com alguns menores lá, tem que ser levada ao caso de clínica, tratamento mesmo, com acompanhamento dos pais. E eu sou a favor da internação compulsória. Por quê? Vai ficar mais protegida, porque dentro do centro de recuperação, ela vai ficar à vontade. Ela pode sair a hora que ela quiser. Uma clínica, ela vai estar ali com os cuidados e vai estar sempre acompanhada melhor, porque os médicos, como ela falou lá, é tão bom que eles chegam lá e dizem assim, ó. O negócio é o seguinte, vocês começam a ver o resultado dele com o tratamento e cedendo a força que chega lá dentro. Você precisa de ver um adolescente quando chega lá para tratar como é que ele está. Onde é lá? Qual é? Na casa de recuperação. No caso meu, é casa de recuperação. Não, não é clínica. Casa de recuperação. Não é clínica. No meu caso, é casa de recuperação. Ele chega violento, ele chega mandando. E nós ficamos calmos, procuramos conversar, olhar, e eles não obedecem. Não escutam. São casas de recuperação do Estado, são casas de recuperação particulares? Como é que é isso? Tem particulares e tem no Estado. Tem no Estado. No meu caso é particular. Eu fiquei um ano na Secretaria de Políticas Públicas aqui do Estado do Rio de Janeiro como subsecretário operacional e participando de uma forma efetiva de uma política pública em Brasília também. E diria para você que hoje nós temos uma carência muito grande ainda. Não adianta se discutir, desculpa a franqueza, mas eu acho que a gente discute demais, muita parte teórica. E na resposta prática... Se desculpe não, eu concordo. Na resposta prática, ela praticamente não existe. Tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, quanto nas grandes capitais, não existem, para a população carente, para aquela população que não pode efetivamente pagar uma clínica particular, que tem um trabalho muito bem feito, ela não tem condições econômicas para isso e o Estado não tem uma política pública voltada para essa questão. A grande maioria das clínicas que a gente tem, que são concedidas como entradas gratuitas pela porta do Estado, normalmente são de internações voluntárias. Você não tem um trabalho muito grande nas questões das internações compulsórias. O que nós temos de internação compulsória está dentro da saúde mental, principalmente na questão dos CAPs, nos CAPs AD, onde o sujeito está numa crise muito grande, ele vai ficar internado no máximo no leito, oito dias no máximo, que é o que se determina. E isso você pode contar nos dedos, os locais, os municípios e as capitais que você tem CAPs AD funcionando nessa forma. Então, a política pública ainda é muito carente nesse sentido. Se não se voltar de uma forma séria, de uma forma eficaz para que esse trabalho possa ser desenvolvido, nós vamos ficar discutindo muitas questões teóricas e o resultado prático praticamente é zero. E na maioria das vezes, setenta e duas horas, eles estão fora. É uma das coisas que a gente tem escutado isso. Ah, eu internei. Quanto tempo ficou lá? Setenta e duas horas. Não chega a ficar oito dias. Perfeito. Eu já preciso ir para mais um intervalo e eu queria conversar com vocês no próximo bloco, a gente centrar um pouquinho a nossa reflexão, numa coisa que vocês até já falaram aqui, né? Porque eu também acho, tá? Que a gente fala demais, a lei deve ser assim uma maravilha. Se você for ler ali, deve estar espetacular em todos os seus aspectos. Mas eu acho que o que faz uma lei pegar, assim com muita velocidade, o que faz ter a mudança de mentalidade, é o resultado. É o resultado. É, provavelmente, essa lei ainda não pegou e a gente continua debatendo, 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 por que falta de condições, falta de instrumentos, a falta de condições lá do outro lado, para cuidar desse paciente, dessa pessoa que está doente e que ela chega lá. Uma contaminação, ela leva um tempo enorme para acontecer. E ela não descontamina, não sai do organismo em quarenta e oito horas, de maneira nenhuma, né? Eu vou para o intervalo e eu queria falar com vocês um pouquinho de como que é esse tratamento, quais são os resultados que se têm alcançado a partir de internações compulsórias que justifiquem a gente poder ser a favor e o que é que precisa mudar para garantir o maior número de pessoas sendo atendidas por esse aspecto. Tá legal? Vamos lá. Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais, mais, paz de Deus pra mim